Guilherme de Pado, assassino de Daniela Pérez, é encontrado morto, morreu na frente da esposa, caiu duro no chão, ataque cardíaco, 53 anos, morre Guilherme de Pado, é chamado urgente, notícia bombástica, parando o Brasil na frente da TV, Guilherme que teria se convertido e havia se tornado pastor, teve a morte anunciada por um outro pastor da mesma igreja, o crime que ele cometeu vai completar 30 anos em dezembro. Em dezembro ia completar 30 anos e vou dizer mais, fiquei sabendo que o Guilherme de Pado completou 53 anos no comecinho desse mês de novembro, se eu não me engano dia 2, ele fez aniversário e agora em pleno dia 7, ele perde a vida, perde a vida não, morreu na frente da esposa, o mais impressionante é que ontem domingo ele estava na igreja onde ele era pastor, mas ele estava no banco, sentado, enquanto o pastor lá da igreja dele fazia a reunião, e ele estava lá, e o pastor até ficou impressionado, porque ele estava de manhã lá na igreja, quando foi de tarde para a noite, ligam né, para o pastor da igreja dele e falam, ó Guilherme de Pado acabou falecendo. Nós temos imagens também de uma entrevista do Guilherme de Pado para o Ratinho, que foi emblemática essa entrevista, até a Glória Pérez, que é autora se eu não me engano dessa novela que está ao ar travessia, ela ficou revoltada na época, falou, pô, vai dar palco para um assassino, Ratinho, e tal, foi muito, e essa entrevista eu me lembro, deu pico de 12 pontos, quando o Ratinho ainda fazia programa às 6 da tarde, enfrentava uma concorrência terrível, né, e ele foi para esse lado policial no programa nessa época, e entrevistou o Guilherme de Pado. Eu vou colocar essa entrevista que só o SBT tem, é exclusivo, material nosso, e na sequência Amanda Campos vem detalhando mais informações da morte de Guilherme de Pado. Vamos rodando a entrevista. Você já pensou em pedir perdão para a mãe da vítima? Muitas vezes. Eu já quase fiquei maluco pensando nesse assunto. Eu já vi o filme, eu... Você acha que ela vai te perdoar? Eu espero que ela... Veja bem, o que eu mais desejo é a felicidade das pessoas que eu causei dor, não da forma que a imprensa falou, dessa pessoa que fez tudo assim, 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 enfim, mas que eu espero que essas pessoas sejam felizes. Eu gostaria muito de poder, mas eu acho que ela não quer nem me ouvir. O que eu digo é o seguinte, eu já sonhei muito com isso, já passei noites e noites, mesmo dentro da cadeia, imaginando como que seria, o que eu poderia fazer. Eu tenho até vergonha de falar as coisas que eu já pensei, que o sacrifício que eu seria capaz de fazer. Mas você não falou no programa aqui, aquilo que todo mundo queria que você falasse, aquilo que eu queria que você falasse. É, eu peço perdão por isso. Acho que o tempo do seu programa não dá também para a gente detalhar, não. Não, você ia ficar me enrolando duas horas, porque você é ator, você é ator. Não, você também é, você é um personagem também. Agora, veja bem, ser ator na nossa vida é difícil. Eu sei, mas... O que eu estou dizendo, Ratinho, olha só. Você ficaria aqui, um programa seu, sabe o que seria o certo? Seria a gente pegar o caso, pegar as provas e você falar assim, você está dizendo que aconteceu isso e essa prova. Como é que eu vou falar? Me traz um papel dizendo que eu posso. Nós voltamos, terminou o programa? Terminou igual. Olha, eu se eu fosse a glória, eu também não perdoaria você. Boa noite, Brasil. Agora, depois de muito tempo, Guilherme de Pádua veio pedir perdão pelo assassinato que cometeu. Vamos ao vídeo do perdão de Guilherme de Pádua, que agora está morto. Talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Glória Pérez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Raul Gazola, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia. Você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo. Não que isso vá gerar realmente um perdão, porque o perdão é um dom de Deus. O perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. E se eu tivesse o lugar de vocês, provavelmente eu não perdoaria. Amanda Campos morre Guilherme de Pádua em Belo Horizonte. Local onde ele morava foi dentro de casa. Informações ao vivo. É chamado urgente seu. Amanda, redação urgente. Bom dia. Oi Dudu, bom dia pra você e pra todo mundo que está aqui com a gente no Primeiro Impacto. Guilherme de Pádua, há 53 anos, ele morreu. Foi um infarto fulminante. Isso de acordo com o presidente da igreja evangélica ao qual o ex-ator, ele congregava. Então, de acordo com informações do Márcio Valadão, que é o pastor e líder dessa igreja batista de Lagoinha, que fica em Belo Horizonte, ele morreu na frente da mulher, eles estavam em casa. E é bom, Dudu, a gente destacar por que que tem toda essa polêmica em cima deste homem que era ator. Então, em 1992, ele interpretou o motorista Bira na novela de Corpo e Alma, da Glória Pérez, e fazia ali par romântico com a Daniela Pérez, que era filha da autora. E no dia 28 de dezembro de 92, ele assassinou a atriz com 18 perfurações, exatamente na região do peito, inclusive tem uma série que está fazendo bastante sucesso sobre como a Glória Pérez, o Raul Gazola, que era o companheiro da Daniela no momento em que ela foi morta, como que eles conseguiram realizar uma investigação e chegar ali nos detalhes de como ocorreu tudo isso. Além do Guilherme de Pádua, a Paula Tomás, que era companheira dele na época, ela inclusive estava grávida, Dudu, era muito jovem, ela também se envolveu no crime, ela também ficou presa. Guilherme de Pádua, olha só, essa é a foto dele com a mulher, com a atual mulher. Ele se envolveu em polêmica a vida toda, a mais recente dela foi durante a política, por apoiar ou não um candidato. E a mulher dele, a atual mulher dele, saiu em defesa do ex-ator, inclusive nas redes sociais, dizendo que ele havia pago tudo o que devia na justiça e que tinha sim que recomeçar a vida e recomeçou a vida numa igreja evangélica. Agora ele morre, Dudu. Agora, uma das primeiras pessoas que receberam a notícia da morte do Guilherme de Pádua foi o pastor Márcio Valadão. Olha o momento do vídeo, esse pastor ia fazer uma live quando ele recebe a notícia da morte ao vivo. Ele compartilha com os seguidores e causou polêmica na declaração dele. Eu vou rodar o vídeo, na sequência eu comento que polêmica é essa. É um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez, foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora caiu e morreu. Morreu agora, agorinha, 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 ele acabou de morrer. Esse vídeo causa polêmica, porque ele foi até apagado da rede social do pastor, só o SBT mostra para você esse vídeo, esse vídeo foi apagado, porque muita gente começou a criticar, falando que o pastor estaria noticiando a morte do Guilherme de Pádua de forma sorridente, de forma alegre. Agora, depois que apagam esse vídeo, a igreja emitiu uma nota, seguinte, com imenso pesar, a igreja Batista da Lagoinha informa a morte do pastor Guilherme de Pádua, que nos deixou na noite deste domingo, após sofrer um infarto na casa em que morava em Belo Horizonte. Com 53 anos, recém completados no último dia 2 de novembro, Guilherme compunha o time pastoral da Lagoinha desde 2017, liderando o Ministério Recomeço, que atua dentro e fora de presídios na capital mineira e região metropolitana. Antes disso, já havia sido acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diferentes áreas, sempre lidando com os desprezados e marginalizados. Milhares de pessoas privadas de liberdade foram ao longo desses anos cuidadas, ministradas no conhecimento da Bíblia e receberam apoio social, jurídico, psicológico do Ministério, que também desenvolve dezenas de projetos de profissionalização e reintegração social. Aqui fala também que o Guilherme não era visto pregando para multidões, mas atuava diariamente lá na igreja, nos trabalhos inclusive sociais da igreja. Inclusive a igreja fala que desde o momento da conversão dele, ela abriu as portas também e ele também abriu as portas da casa dele para fazer o que fosse necessário para ajudar as pessoas através da palavra de Deus. Aqui na nota também destaca o seguinte, Guilherme demonstrou ser alguém empenhado em mudar e em viver de acordo com a nova vida que experimentamos em Cristo Jesus. Ele jamais deixou de ser lembrado pelo crime que cometeu, mas pôde em seus últimos anos caminhar de acordo com a vontade do Pai sobre a sua história. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Até tiram esse trecho de uma passagem bíblica. Seguinte, não estou aqui para defender esse pastor que deu a notícia sorrindo, mas acredito eu, como todos da fé, quando uma pessoa está convertida ou mudou os caminhos, se há comemoração quando se morre, porque se sabe que venceu a morte. Venceu a morte, ou seja, com a eternidade no reino dos céus. Então, talvez por isso o pastor, né, Canário, acabou noticiando ali de forma sorrindo, porque para quem está salvo, quando morre, não é tristeza, pelo contrário, é a alegria da vida eterna agora no reino dos céus. Mas esse vídeo foi apagado e foi substituído por esse comunicado da Igreja Batista de Lagoinha, enviando seu abraço e suas mais sinceras condolências à família de Guilherme de Pado, que também faz parte da nossa. Lamentamos sua morte precoce, mas em contrapartida nos alegramos do Senhor pela convicção que há para os que creem em Jesus. A vida com Deus jamais tem fim. Uma eternidade está para além da morte. Que Deus possa confortar todos nós e aqueles que o amavam e se inspiravam nele para uma real reintegração social, um verdadeiro recomeço. Então, por incrível que pareça, eu separei algumas mensagens, aliás, duas que me chamaram a atenção, de pessoas que comentaram a morte do Guilherme de Pado e trouxe um dado muito interessante, que eu achei até curioso. Um jornalista até, ele fala o seguinte, olha que interessante, o Guilherme morreu ontem, hoje é dia 7 de novembro, ontem era 6 de novembro. Morre Guilherme de Pado no dia 6 de novembro de 2022, só que no dia 6 de novembro de 1995, há 27 anos atrás, estreava a primeira novela da Glória Pérez, após o assassinato da Daniela Pérez, que era a novela Explode Coração. Olha as consequências, hein? Ou melhor, coincidências. Dia 6 de novembro de 2022, Morre Guilherme de Pado, 27 anos atrás, em 6 de novembro também, só que de 1995, estreava a primeira novela da Glória Pérez, após, claro, o assassinato da Daniela Pérez. Essa é uma das mensagens. Outra que me chamou a atenção é o seguinte, Guilherme de Pado matou Daniela Pérez, junto com Paula Tomás, sua então esposa, com oito estocadas no coração. Hoje, no caso, né, é ontem, a pessoa fala aqui hoje na mensagem, porque foi escrita ontem, hoje ele morre de ataque do coração. Olha, olha que coisa. Teria matado aí a Daniela Pérez, junto com a Paula Tomás, sua então esposa, com oito estocadas no coração. E agora ele morre justamente de ataque do coração. Ao longo desta manhã, uma cobertura completa, novidade direta, TV Alterosa linkada, Belo Horizonte, com mais informações que podem surgir a qualquer momento.